Olha, urgente, ladrões invadiram, roubaram uma fazenda em Pirinópolis e fizeram um funcionário refém. Na fuga, trocaram tiros com a polícia militar. Um bandido acabou de ser preso. Gabriel Almeida chega ao vivo com a gente agora com as últimas informações desse caso. Gabriel, conta tudo pra gente. Oi, Manu, nós estamos agora ao vivo aqui na central de flagrantes da cidade de Anápolis, onde está a polícia militar rural. Olha a quantidade de armas que foram roubadas nesta fazenda, mas que foram recuperadas pelos policiais nesta madrugada. Tudo isso aqui, Manu, é legalizado e fazia parte do arsenal deste fazendeiro e tudo foi roubado por esses criminosos. Eram dois. Um conseguiu fugir, trocou tiros com a polícia, mas o outro, que tem 19 anos, foi preso. Chegou agora há pouco aqui na delegacia. Eles chegaram em uma dessas motos que é também roubada lá na fazenda e essa outra moto, Manu, pertence a esse proprietário lá da fazenda onde esses criminosos chegaram. Vamos conversar aqui agora ao vivo com o segundo tenente Araújo, que vai trazer detalhes desta operação da polícia. Tenente, obrigado, bom dia por estar falando aqui com a gente. Queria te perguntar como é que vocês descobriram que esses homens haviam invadido e roubado essa fazenda. Bom dia. Foi através de ligação via telefone celular funcional. A equipe de serviço aqui em Anápolis recebeu a ligação do proprietário da fazenda, onde o mesmo relatou que em sua propriedade, que fica no município de Pirinópolis, dois indivíduos tinham entrado, efetuado esse roubo, deixando o caseiro amarrado. E que após a saída deles, o caseiro conseguiu se desamarrar e ligou para o proprietário, informando do roubo e informando que os indivíduos teriam evadido em duas motocicletas vermelhas, onde ele fez contato com a equipe. Vocês foram em direção a essa fazenda que fica ali em Pirinópolis? Isso. Ao receber a informação, a equipe estava deslocando em direção a essa fazenda e na BR-153, próximo à Interlândia, povoada de Interlândia, foi possível visualizar duas motos com características semelhantes e, de certa forma, chamando a atenção, porque eles estavam carregando esse tanto de coisa na moto, né? Então a equipe fez o retorno e teve um breve acompanhamento, onde, num viaduto aqui na entrada da cidade, foi possível fazer a abordagem dos indivíduos. Eles chegaram a trocar tiros com vocês? No momento em que os policiais se aproximaram deles na moto, o que eles fizeram ali, Tenente? Sim, quando a equipe conseguiu alcançá-los, numa alça de acesso ao viaduto, um deles já se rendeu logo, já se submeteu à abordagem, porém o outro correu em direção a uma região de mata, que tem próximo aqui ao bairro lá, e efetuando disparo contra a equipe, né? Onde a equipe fez o revide, porém o indivíduo conseguiu embrenhar nessa mata e devido ao horário não foi possível, mesmo com busca, com apoio das equipes de área aqui, não foi possível localizar esse indivíduo. Mais um foi preso, né? Inclusive, vocês chegaram agora há pouco com ele aqui na delegacia. Sim, um indivíduo foi preso, um indivíduo já com passagens criminais, né? Por roubo, por furto, ameaça. Ele é novo, né? Tem 19 anos, tem todas essas passagens? Sim, 19 anos, deve ter começado no mundo do crime bem cedo, né? Foram recuperados todos os objetos furtados lá na fazenda, então? Sim, todos os objetos, roçadeira, lixadeira, maquita, furadeira, enfim, todo esse armamento, né? Um revólver, quatro armas de fogo longa e uma arma de pressão. Tudo foi... deu coube de conseguir recuperar, né? Tá certo. Obrigado, viu, tenente, pelas informações. Tá aí, Manu, a polícia trabalhando, colocando, então, esses criminosos atrás das grades e a operação continua para localizar esse outro homem que teria, então, participado desse crime junto com esse jovem de 19 anos, que, como disse o tenente, já tem aí uma ficha criminal extensa. Volto contigo, Manu. Tão jovem ainda, né? E com essa ficha criminal tão extensa, nós temos, inclusive, um momento do cara chegando ali, ó, do cidadão chegando ali, quando acabou sendo preso pela polícia. Não adianta, né? Vai tentar fazer o crime, vai tentar cometer o crime. Ah, vou cometer lá na área rural, na zona rural, ninguém vai ver, ninguém vai ouvir, vai. A polícia vai saber. Não adianta, né? Até porque tem o patrulhamento também, rural, que está por aí para poder levar segurança para as pessoas que moram na região de fazenda, na região de chácaras também. E a polícia não perdoa. Aliás, eu quero, mais uma vez, destacar o trabalho da polícia e parabenizar o trabalho da polícia, que não perde tempo, não deixa o bandido solto aqui no estado de Goiás. É uma questão de tempo para colocar as mãos nessa bandidagem. Obrigada, Gabriel, mais uma vez, pelas informações.